Eu tô aqui com o Fernando, eu tô aqui com meus dois primos para fazer o desafio da garrafa Esse é o meu primeiro vídeo e pode ser ativas, então vamos lá Agora, segundo livro, que agora é de ponto Três chances Terceira fase continuando ainda de ponta, então vamos lá Ninguém ainda acertou Faz 30 minutos que estamos aqui tentando Vamos lá então Vamos lá Se inscreva no canal. Quarta fase, tentando na parede. Três chances. Quinta rodada, agora de ponto na parede. Essa é a mais profissional. Música... Última rodada, do ponto ainda na parede. Vamos lá, quem acertar acertou. Quinta rodada, do ponto ainda na parede. Quinta rodada, do ponto ainda na parede. Quinta rodada, do ponto ainda na parede. Quinta rodada, então repetião de rodada. Quinta rodada, do ponto ainda na parede. 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 Quinta rodada, do ponto ainda na parede.